Bom dia a todos que acessam o meu canal, aqui é o Adi do Elegance Cabeleireiro. Eu tô fazendo esse vídeo rapidinho, só para mostrar a vocês a atualização nova do Banco Intermédio. Tem uns 15 dias que eles fizeram essa atualização, o aplicativo mudou totalmente, tá certo? Esse é o aplicativo que você abre a conta e é o aplicativo que você controla a sua conta e seu cartão de crédito. Então, eu já uso no meu celular, o aplicativo ficou super bonito, com desempenho muito bom, muito fácil de entender e com as transações muito fáceis. Eu tô fazendo o aplicativo, o vídeo do aplicativo para mostrar a vocês, porque é sempre interessante o extrato em investimentos, para quem faz isso, né? Isso eu não faço, porque muita gente gosta do Intermédio, se interessa pelo Intermédio. O banco é incrível, a evolução do aplicativo foi muito boa, ficou muito bonito o aplicativo, tudo sem tarifas, né? Você não paga manutenção de nada. O banco é muito bem pontuado, todo mundo gosta do Banco Intermédio. O acesso ao site. Eu passei um tempinho sem fazer vídeo, porque eu tô com problema no tendão, tô com tendinite no punho, então tô um pouco afastado. Mas, eu tô fazendo fisioterapia, melhorando em breve, eu volto, né? Então, aqui é o site do Banco Intermédio, e aqui é o aplicativo do Banco Intermédio. Pronto, é isso que eu tinha que dizer a vocês, um bom dia a todos. Se você não atualizou o seu aplicativo, atualize. Ele agora tá mais bonito, mas... Com um design mais bacana, e... Funções muito rápidas, práticas, e o que ele já fazia de bom, agora faz muito mais. Um bom dia para todos.